DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Hoje se ligaram os moleque, mostram que chega chegando e tá parando tudo Conhece as piranha, ela sabe da fama Vem nós de canto e já quer chegar junto Pateque no braço, esquece de joar É desse jeito que elas gostam Conhece uma toca, amiga da nova, que tinha um dos novo Corolla E vento do carro, um quilo do mato, para ficar de tabela A noite começou, os menas se soltou, então parte o baile de favela E é lá que a bandida se solta, e é lá que ela se vela Bate na bunda, mandando o passe um em cima do grave no beat panel E é lá que a bandida se solta, e é lá que ela se vela Bate na bunda, mandando o passe um em cima do grave no beat panel E é lá que a bandida se solta, e é lá que ela se vela Bate na bunda, mandando o passe um em cima do grave no beat panel Pois se ligaram os moleque, monstro que chega chegando e tá parando tudo Conhece as piranha, ela sabe da fama Vem nós de canto e já quer chegar junto Pateque no braço, esquece de joar É desse jeito que elas gostam Conhece uma toca, amiga da nova, que tinha um dos novo Corolla E dentro do carro, um quilo do mal, para ficar de tabela A noite começou, os menores se soltou, então parte o baile de favela E é lá que a bandida se solta, e é lá que ela se vela Bate na bunda, mandando o passe um em cima do grave no beat panel E é lá que a bandida se solta, e é lá que ela se vela Bate na bunda, mandando o passe um em cima do grave no beat panel E é lá que a bandida se solta, e é lá que ela se vela Bate na bunda, mandando o passe um em cima do grave no beat panel DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas